Aqui no município de Rolim de Moura, nesta quinta-feira, acontece mais uma etapa da vacina contra a Covid-19. Como vocês podem acompanhar nas imagens, vários idosos já estão por aqui ansiosos para tomar a primeira dose de vacina. A gente vai conversar com a Daiane Ferreira, que é enfermeira, e que vai explicar um pouco mais e falar um pouco mais dessa vacinação hoje. Daiane, hoje os idosos compareceram mais uma vez, muitos ansiosos para tomar a vacina. Hoje eles compareceram, hoje é a faixa etária de 60 a 61, e alguns que não tinham vindo nas outras faixas etárias. Por quê? Ficaram com Covid, tiveram que aguardar um tempo, mas hoje a gente está fazendo a primeira dose, é a AstraZeneca. Então nós vamos fazer a primeira dose hoje, depois de três meses a segunda dose. Então eu estou aqui também explicando para eles a importância do uso da máscara. Não é só porque fez a vacina e vai deixar de usar a máscara. Hoje vocês esperam receber em média quantos idosos por aqui, aqui nessa unidade? Em média uns 150 idosos. Esses idosos, na verdade, eles foram avisados pelos agentes, enfim, já está tudo certinho, já tem o cronograma certinho. Sim, nós fazemos uma lista prévia, tá? Todos os agentes passam os seus idosos, e aí eles chegam, já estão com o nomezinho na lista. Alguns que, às vezes, o agente de saúde não conseguiu alcançar, não conseguiu encontrar, aparece e a gente faz o cadastro na hora. Mas eles são previamente cadastrados, eles têm que chegar com os documentos na mão, cartão do SUS, CPF, RG, comprovando que é ele mesmo, né? E vendo aqui a unidade, e se for de outro local, a gente direciona para outro local. A Daiane, o que é interessante é que por mais que eles sejam avisados do horário que começa a vacina, mesmo assim, tem uns que chegam bem cedo aqui. Sim, tem uns que chegam às 5h30 e a vacina começa às 8h da manhã. É normal isso? Isso, é toda vez. Fala pra gente um pouquinho, como é que está a ansiedade para tomar a vacina hoje? Eu estou bem, estou feliz, fiquei muito contente quando fiquei sabendo que estava vindo já para nós, e eu estava esperando, esperando essa vacina. Estava ansiosa? Nossa, eu vi a hora de vir aqui tomar. Agora vai ser imunizado. É, graças a Deus que chegou até nós, né?